Se você conhece alguma rima que também precisa ser estudada, comenta aí, desce o like, vai comentando aí com a gente Vamos conversando, vamos trocando essa ideia e mantendo essa conexão Aqui é um humilde apresentador e rimador TH, se você não conhece ainda tem um monte de link aqui na descrição Pra você poder acompanhar a gente, por favor, vai fazer toda a diferença Você pode colar com nós a hora que você quiser ajudar a gente na meta de um milhão Não só aqui no canal, mas também no canal RIECTH, vocês estão vendo esse número aqui? 25.600 Vamos ver se a gente consegue colocar mais inscritos aqui pra dar uma força pro trabalho do apresentador, é ou não é? Se você é rimador, você vai entender essa filosofia, porque o vídeo de hoje me ensinou que filho de peixe Dorme de olho aberto, o bagulho é muito louco Obrigado meu mano, tamo junto, é nóis que voa Onde você mora, Vinícius rima muito, KM rima bem, mas responde Alice, no Pumpep você é quem? E no Pumpep você é quem? No Pumpep você é quem? E no Pumpep você é quem? Por isso que eu tô tomando as penas de assalto Tem MC bom fora, só no tá aqui no pão Pode crer, eu escuto a vibe, eu faço acontecer MC bom no tá aqui, forte é de abaixo MC maravilhosa vai rimar aqui Por isso eu sou incrível, ela rima aí embaixo pra combinar com nível Peraí Cê puxaram o Fatality, mas era só suporte Entre vários MC bom chamaram logo o mascote? Realmente pode crer, eu vou te explicar Eu faço acontecer, contra mim garotão Cê fecha sua moral, no meu nível eu sou mascota E a levada é animal A levada é animal Por isso que agora eu vou explicar Levada é animal, eu vi te domesticar Eu sou mais racional, levada é animal Só que eu sou leão e sou demais pro seu quintal É o peito, é o peito, é o peito, é o peito É o peito, é o peito, é o peito, é o peito Aqui é um otário, eu vou te quebrar no meio da rima Boa, me sigo uma atitude, me botão mal Tá me forjando pra ganhar batalha Não me surpreende nada Porque vindo da elite, eu já esperava Eu falei que ela era animal Só o animal que ela se classifica Entre os animais, eu sou predador Entre os animais, ela é a parasita Vou agradecer, vou agradecer ao JP Neguinho, você é foda, eu sou eu e você é você Mas é daquele jeito, ele também não conseguiu Igual o JP, você nunca ganhou o Brasil, cara Rima de prorroga Tem que agradecer Pitinho na foneaudióloga É uma psicóloga, tem monstro Eu sou do museu, o maior monstro Rima monstro com monstro É isso que você fala, que museu de monstro É nesse momento, vamos iniciar a conversa Obrigado JP, agora pode falar do César Chama o César, também chamo o JP Chama os monstros, não chama você Chama o 90, você não entendeu tio Também chama Z, eu falo os melhores pro Brasil Eu vou falar pra tu, falou de galpo roxo Mas nunca pegou trilotado em Nova Iguaçu Você não sabe nada, irmão Agora você vai tomar porrada Por isso que você não é MC por inteiro Quem me disse MPP foi esse povo brasileiro Então foi você, por isso que eu vou entender Agora pra plateia, eu vou matar você O trio da BDA7 era J, Neo e Bigão Se tivesse o Yong, nós nunca ia ser campeão É complicado, cês repararam que esse otário veio afobado Então eu sou um trem, eu rimo até Belém Começa a mandar bem que eu te convido ano que vem Mas tá difícil, mano tá difícil de rimar Eu faço o meu freestyle e eu tô pra te incomodar Por isso que agora eu faço verso em prosa Eu já sou rei do Coliseu e matei o rei do Ana Rosa Agora você sabe Irmão, eu tô mostrando minha capacidade E por isso que eu te mato em câmera lenta Matei o Cravia Rosa, o Chocolate com Pimenta Esse direto é o muito braço Ai, parceiro, cê sabe que eu já faço assim Cê tá ligado, ai, perigo Agora eu vou causar o seu fim Pode pá, eu tenho pro CD Nós é gordinho, cê é magrio Só que na patada nós é o surro de rua Ele falou até que eu era ruim Fala sua boca que não é sua vez Agora eu vou causar o fim Ele falou que é o filho do prato Só que agora não acabou a sua sorte Ele falou que é o filho do prato Agora é da noite, é cara da noite Hoje eu vou matar Esse filho e cair não tem rimar Só sabe gastar Então, se adorar Hoje eu fiz a lama Se a bolsa tá cheia de Deus Sua prima é a aranha Você quer falar de MVV Só que cê mordeu aqui Mano, cê não tem que rir E agora cê vai perder Esse mano sempre fala Ele manda uma jota Mas esse é um idiota Ele não tem RAP É por isso, mano, que eu vou desenvolver Cê já tá ligado que agora ele vai perder Engraçado, só me fala Sobre a BDA de trio Que eu ganhei três finais E duas delas foi em cima de você Mas tá tudo bem Mano, tá ligado que agora eu vou além Ei, eu cortei sua simpatia Não é que cê pode falar Eu falei da simpocrisia É por isso, mano, que eu rimo todo dia Tá ligado, mano, que eu tô nessa disciplina Trabalha de motorista de van só por um dia Cê vai agradecer a Deus Por tá vivendo a sua rima Para de reclamar com a sua barriga cheia Papo é reto Eu já te amassei várias vezes na aldeia Ele falou que é rei desse lugar Mano, você não é rei por inteiro Tudo que eu fiz em São Paulo até hoje Cê não fez metade no Rio de Janeiro Eu vim pra jogar na sua cara Mano, me chame até de salar Que eu tô controlando o deserto do Saara É por isso que eu sou dono do jogo Cês tão torcendo pra ele? Eu não sou bobo Foda-se, no circo eu boto fogo Como disse o cante hoje É contra tudo e contra todos Foda-se, eu vou matar esse cuzão Tô fazendo rap sim Isso é improvisação É por isso que eu já me sinto do chamado Eles podem estar até contra mim Mas o povo ainda tá do meu lado Então mano, mais uma J Calma que essa é mais uma rota Ele é um idiota É por isso que agora Eu tô até me sentindo broca Eu não vou rimar igual o J Depois de hoje cê rima igual carioca Por aqui não vai arrumar O nacional não é seu mérito Cê usa pra carteirar Porque é sua constante É quando você rimou bem E depois do nacional Cê não ganhou demais ninguém E é isso que eu acho engraçado te dizer Conhece o Janderson Fundação Kid SP Ele tem muita rima Respeito e proceder Mora lá em Saqueira É mais maranhão que você É sério que Isso que você vai dizer Depois do nacional Bateu em ninguém Vai dar boi Cê também Esqueci Cê nunca foi Essa cara de polícia Vou ver Ele que veio Falar de constância Falar de big form Eu não vou mostrar meu palco pra tu Mas seu órgão genital Cê tá tirando Toda a sua rima do cu Acho que ele perdeu Não tira a rima do cu Mas as rimas Enfriam no seu Você não gostou Com as minhas palavras Atrasaram seu cocô Sinceramente Cê não pensa na cidade Ele só fala de pão em cu A Jota tá na puberdade Quando falou que atrasou o cocô Essa é a resposta Você não atrasou O teu já só tá falando o bosta Toda a rima do que eu falo Volta Cala a banca Só respeita as rimas Que viram volta Para mim dizer Que você pegou no meu pau E perdeu na noite Igual que perdeu lá no nacional Eu perdi o nacional Maneiro Mas até pra perder o nacional Tem que chegar lá primeiro Essa que a diferença se assemene Até pra perder para os melhores Cê tem que tá entre eles Ele foi pro nacional Ele participou Só que ele não ganhou Por isso lá mesmo Cê foi pro nacional Parabéns, tá tudo bem É igual ir no ponteiro E cê não comer ninguém Ele même disse que o povo te gosta Então vai se fuder Cetir já falou Que merda apagar cachê Legal, mas eu sou ligeiro Eu entrei no ponteiro E perdi uma puta Que nem entrou no ponteiro Música Você que tá gaguejando pro seu medo Me desculpa cê não acordou cedo Por isso eu mato João Negro Eu me remexo muito E fica aqui no quase Vou me remexendo e passando pra próxima fase Gera, gera, gera E mais de 3, 2, 1 E mais de 3, 2, 1 A chota pra final Parou no Espírito Santo Então cê se remexe Comigo cê não vence Vai morrer no freestyle Mas ainda no breakdance Não vai adiante Se eu perco no break Eu apelo no punk Eu faço bem assim Cê sabe que eu sou orgulhoso Eu vou saindo No partido vitorioso Eu arranco palmas Ele arranca paia Por isso eu vou vantar Sai me paia, sai me paia Ele é só um patetino Vai lacraia Vai lacraia Gera, gera, gera E mais de 3, 2, 1 E mais de 3, 2, 1 Vai lacraia, eu sou lacraia Me falou esse irmão Só que a lacraia Vai tá no seu cachão Por isso que eu falo Que no rap não me guiça Alacraia no cachão Devorando a sua carniça Demorou, só tem isso a oferecer Mas um kit drop sem língua Sem dar pra fazer Cê tá ligado, pique, mano? Sua vacinação É porque meu drop compensa Sua dicção Eu não impurei na dicção Responde pra mim Essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei no copo reto O que eu ganhei travando Cê nunca ganhou falando certo Só repetindo a rima Só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther Esse demente Porque você trava quando tem O Black Power em nossa frente Eu não travo não Igual contra o Black Panther Eu fui campeão Fala sério, cê acha que eu vou sair da bad? Nunca teme o Black Panther Quem tem os seus próprios dreads É, mas você é um animal Eu vou deixar no lock igual dread natural Igual o Black Panther Ele é irreduzível Eu vou descer do pa... Ah, pai, encontrou seu nível? Poxa, fraca, sou super homem investível Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Não subesível Virei o invencível E quando subir no palco Eu virei o senhor incrível Virou um senhor incrível Só que nessa rima ele foi horrível Sabe por que cê é sem direita Senhor incrível tem zezé Você virou zazar na minha seda Sabe, como sabe Você sabe Porque pra mim você é um cuzão Como sabe, sabe de luz Eu tenho a força aqui na minha mão Davi, eu já fui pequeno Quando portava o Nike Davi, eu já fui pequeno A internet nunca me deu like Davi era muito pequeno Quando eu era um big, não era big hype Davi, eu era pequeno Hoje eu sou tão grande que eu sou Big Mike Ele é Big Mike Então é Big plateia Mas vem pra você, é Mike a capela Big Mike passa, Big meia E é como o Mano JP Hoje eu tô pronto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno, você me entende, Lio? Vamos, vamos Ui, ui, ui 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 Jense, jense Jive na batalha, tá na casa Quem me embrasa, nego, volta pra sua dor Você não é padrão, apenas de uma outra Que guarda de maqui elevada De tu Fábio Braza Mas eu já vim pra quebrar sua nasa Vai sair com náusea Fala pra gente, Star Wars Só que agora a sua casa cai Você é o Luke Skywalker O cara te virou pra você e falou Sou seu pai Que? Você nunca fez essa briga? Ah Eu não poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você é um, vai ser enemiga Ah Tem mano, tudo derretendo Tudo derretendo Porque eu tomo uma bala Entrei na rede Ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala Amor, isso aqui Amor, cão Esse cara Luta, sujeito ruim Na batalha cê dá bala Você toma bala Não é que deixa a visa Aqui sai do microfone Fala, pum Pum Tá ligado Fala, pum 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 Não é que deixa a visa Calo a boca de quem fala Que guarda Eu vou Sou, sou, sou Sou, 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 sou Mano, o chão que eu fiz Você tá ligado, mano? Eu fiz uma blanca Vamos Nós fomos juntos Em cobrar um ingresso Pois eu rimereço a pressa pública Ele falou que ele já rimou muito com o Cid Ele gozou com o pão dos outros Que moleque Vou te matar aí na sua lápide Vou escrever E que não seja o fio que o rito Só um permanece e entende Permanece Não o momentâneo Freestyle que é permanente Essa é a nossa diferença De MC que fala Pra MC que pensa It's cool, it's cool Olha que gracinha Isso aqui é DF O que manda é ideologia Mensagem Eu trago isso na bagagem Quebra minha clavícula Eu não tô sozinho Te ganho com as imas E na dança do ombro Eu faço, faço Mano, sabe? Eu não tô Eu tô aqui Tô me improvisando Mano Cê sabe que cê sente o baque E aí, melhor do Brasil Entendeu o que que é um ataque? Loucura Se não entendeu é assim Calma Alvin Que o 90 tá esperado Sabe que é finish Enfim Isso que eu faço Isso que eu faço Olha a caminhada aqui do 90 Esse alpigão é meu próximo passo Pois a minha meta eu traço É tipo traça É uma desgraça Que eu faço nesse compasso Sabe arregaço as mangas Então pega adianta Que o 90 escolhe Ele colhe Rap nós planta Tá legal, Kantex? Aquilo que eu tenho Mota o meu desempenho Eu tô pegando o bigão Fazendo desenho O que que tá acontecendo aqui? Tô fazendo uma parada Que é grande Tô falando de peso não Tô falando de ignorância Que se expande Dá pra ver Isso aqui é gigante Eu tô sem paciência Porque eu não sou um monge Mas se eu for um monge Sabe que eu sou nocivo 90 é outro monge Corre vai ser possível Vai O bigão mata esse cara do bigão Parabéns Ô seu futebol, sempre que você colar aqui, muito bem recebido O seu timinho até o hotel a noite faz, e nós se quando que a gente voltou até há Mas tudo bem, acontece meu parceiro, é, é normal, é do Rio de Janeiro Mas pode pá, isso a batalha me vai, ô, agora o oprimido vem matar o opressor Só que minha rima improvisada, é por isso que eu consigo Hoje eu tô risada e é na cara do perigo Cusão, eu vim pra fazer improvisação, parar com a organização e não parar comigo Valeu, balanque, bota água, contagia, cheguei 12 horas, eu saí depois meio dia Falando que te valhou, aqui você é baba ovo, pra mim o opressor, sem a cor do seu povo Esse papo, nós tá falando de batalha, eu sou arrombado, não falo mesmo com você não Levanta o propel, vou falar com o original, cadê o Néo? Se a rima quer decorar desse cara, quer me mandar Tá contando com a panela, acha que cê vai me ganhar Cê quer falar de outro cara, pra mim cê não é o bastante Fala com o original Então manda vir o canto Ele recebeu ela, ele falou que eu gosto com panela Ah, vai tomar no colima mesmo Pimenta tudo dos outros, é refresco Vamos lá, vou, 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 vou Aí já, lá tá aí Deixa rima, só que a três dele foi decorada Dá pra você tentar mandar uma improvisada Só que hoje você se fudeu Eu sou do Coliseu, cultura de preço Essa casa também tem a eu Eu falando e o batatinho gringando Calma, calma meu parceiro, você não tá rimando O justiça na panela, cê vai sentir na pele Cara, só vou que pega a toalha pro WM 3, 2, 1 Eu tô rimando decorado e o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de caô Cê quer rimar com os outros, então tá pra... É, é o tubarão, só pra me te voltar, mas eu acho que não Mas, cê sabe que o papo eu vou falar pra tu Eu sou o Norice de Sonda, você não vai ganhar nem se você fizer uma previsão, João Bidu Olha o que falou o tubarão, ele tá falando que o Martinho é o Cascão Pante supersônica no pique a da Mônica Porque até mesmo sem o cabelo a minha força é de sanção Faço rima improvisada e deixa comigo, pante ele toma Já que falamos sobre o Cascão, me tira até perna curta, cê perdeu perna longa Só que eu já tô na linha, a melhor rima é minha Pra mim você é Cascão, eu arranco franjinha por franjinha Não adianta entender, tá ligado que você morreu Eu sou o franjinha, fiz a máquina do tempo O meu verso tá andando ruim na frente do teu É, na verdade ele aqui tá danquejando e rimar Eu tô mandando e é claro que eu me alinho De turma da Mônica, eu vou matar esse É o primeiro que vira anjinho Pode deixar que o Martinho é eterno No freestyle aqui eu sou intuitivo E pra quem nasceu do limbo, isso aqui não é o inferno Isso não é inferno, mas no freestyle é eterno E é por isso meu parceiro que eu sou abençoado Sei que ano passado, eu sou anjinho Até porque até meu gibi é abençoado Eu não sou anjinho, eu tô no caminho E não adianta tua força nessa unção Olha que coisa feia, então eu sou crioulo Avisa o Sansão que eu vou dar o não na orelha Não, não vai dar o não na orelha Por isso que minha rima vem pra se equiparar Na verdade você não é abençoado, é amaldiçoado Afinal do sorteio teve o azar de me enfrentar Então passamos assim Esse MC comigo nunca compete O diabo é o 666 Perdeu para o Deus do trap, eu sou 777 Para não comose, para não comose Contra mim se fode, pra mim você é fraco Chega eu te destaco, mas no meu salpaco É 999, e não adianta Você é uma anda, mas independente Pra mim você é tão otário, o número podia Da frente ao contrário, você é 777 Eu sou código binário Se você gostou do vídeo de hoje Desses trocadários aí da parada Se você não deu o like no começo Pode dar o like agora aqui que a gente ainda está aceitando Entendeu? Por favor, se você gostou Cola nos links que tem aqui embaixo também Pô, tem o meu som lá pra você acompanhar Se você não conhecia os meus sons ainda Cola no meu canal, dá aquela força Que a gente pode estar fazendo sempre conteúdos pra vocês aí Muito obrigado pela presença de todos De verdade, sem vocês esse bagulho aqui Não vira E vamos logo pra meta de 1 milhão, meu amigo Tem que bater 1 milhão Tem que bater 1 milhão Dá essa força aí pra nós E a reflexão do ensinamento do vídeo de hoje Que ficou foi Se você achar uma lâmpada no meio do deserto Você não vai precisar Porque não tem lugar pra ligar